O Magazine está de volta 11h46 e agora eu quero falar de saúde com você. Vital 500 tem um recado para você que quer ter mais saúde, mais disposição para o seu dia a dia e além disso melhorar a sua qualidade de vida, evitando aquelas dores de cabeça, dificuldades para dormir, dores e inchaços nas mãos, nas pernas. Talvez você ainda não saiba, mas o Vital 500 vai te auxiliar em tudo isso. O Vital 500 é recomendado para você que sofre de problemas de colesterol alto, pressão alta, diabetes. Então ligue agora 0800-941-0373. Anota aí 0800-941-0373. Você sente formigamento nas mãos e nas pernas? Tem varizes, pele seca, escamosa e rachadura nos pés? Esses problemas são ligados à má circulação, que hoje afetam 40% da população e mais da metade das pessoas acima de 65 anos. Então priorize a sua saúde e previna-se contra o infarto e AVC. Ligue agora e peça o seu 0800-941-0373. Você tem labirintite, vertigem, zumbi dos ouvidos, perda de orientação, artrite, artrose, problemas inflamatórios e também perda de memória? Então tome uma atitude, mude essa realidade e adquira já o seu Vital 500. A sua saúde não pode esperar. Ligue agora 0800-941-0373. O Vital 500 é registrado no Ministério da Saúde. Não perca tempo, ligue agora mesmo 0800-941-0373. Vital 500 é qualidade para a sua vida. Ligue 0800-941-0373 e garanta já o seu Vital 500. Entregamos de graça para todo o Brasil e o melhor, a ligação é gratuita. E você pode adquirir o seu Vital 500 também nas melhores farmácias, pagando com cartão de crédito em até três vezes sem juros ou se você pagar à vista, você tem um desconto incrível. Então não perde a sua oportunidade. Ligue agora mesmo e adquira o seu 0800-941-0373 porque viver com saúde é viver com o Vital 500. Bom, e nessa sexta-feira teve eliminação no Peladão a Bordo. Você acompanhou aí todos os detalhes? A Raíssa foi a segunda eliminada e ela já está aqui ao vivo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A Raíssa foi eliminada com 58% dos votos. E me conta, Raíssa, você está há pouquíssimo tempo aqui em Manaus, né? Seis meses. Não, na verdade são nove meses. Nove meses. Mas é bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Você é de Minas? Sou de Minas Gerais, interior de Minas Gerais. E aí você foi pra Boé com a Brenda, que é uma pessoa muito polêmica e já criou muita confusão dentro do programa. Você acha que o fato de você estar há pouco tempo em Manaus influenciou na sua eliminação com uma porcentagem tão alta? Também. Mas o que eu vejo, assim, que o povo gosta, que satisfaz o povo, é a confusão, é a fofoca, é os babados que acontecem. E aí a Brenda tem causado tudo isso dentro do barco, né? Tem, tem causado-se muito. Então agora a gente vai rever os melhores momentos aí dessa sexta-feira, onde aconteceu a eliminação da Raíssa. Hoje é noite de eliminação aqui no Peladão. Quem deixa o iate? Brenda ou Raíssa? Será que eu peguei seu, sem autorização? Não, tô falando. Tô falando das coisas pessoais, Leonardo. Tô falando de maquiagem, tô falando disso, daquilo. Tô falando dessas coisas aí. Amor, eu também te empresto o que tu me pede, não é boa. Não. Eu tô tão humilhada, tão humilhada na minha vida. Oi, Nath, mais uma prova muito bacana aqui no Peladão a Bordo. Nath, eu vou te fazer uma pergunta. Lembra de quando a gente era pequenininho, assim, tal, que tinha aquela brincadeira do cabo de guerra? Lembra que era da corda, puxava pra um lado, puxava pro outro? Pois é, com o advento da tecnologia ficou meio fora de moda e o Peladão a Bordo quer resgatar isso, pras pessoas voltarem a fazer nos bairros ou coisa do tipo. Aqui vai funcionar da seguinte forma, melhor de três. Então, o seguinte, não pode passar da marca da corda e a intenção é não se sujar. Viu que o negócio tá meio sujinho ali, né? Sim, tá bastante. Viu? Gostou? Gostou da prova? Gostei, acho interessante. O que que tu acha, assim, de manhã cedo e tal, tomar um banhozinho de lama? Não, é, todo mundo se produziu pra participar de uma prova, ninguém imaginava que ia cair todo mundo na lama. Um, dois, três, valendo, valendo! Bora! Bora, 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 bora! Valendo, valendo, vem, vem, bora! Time azul contra time vermelho, time azul contra time vermelho! Puxou! O negócio tá disputado, hein? Time azul quase com um pezinho dentro da lama, tá valendo, agora... Puxou, puxou, puxa tudo, puxa tudo, valendo! E olha só, a equipe vermelha que levou a melhor na brincadeira do Cabo de Guerra ganhou um jantar de comida japonesa super especial. Bicha, postei a foto... Atenção, meninas do Grupo Vermelho, chegou a hora de vocês aproveitarem o prêmio do desafio do Cabo de Guerra. Por favor, subam agora. Ai! Caramba! Por onde? Por onde? Por onde? Ai, eu vou tirar meu sapato. Não, tira não, bicha. Bicha, agora vou coelho! Bicha, pega a cabeça! É que é sushi, bicha! Ai, amor! Bicha, não fala isso, gay! Ai, caralho! Abertura Obrigada! Obrigada. Bom dia. Obrigada, amor! Obrigada! O Debra requer não! É bem, é bem, é bem! Abertura Quando eu vi a barca de sushi, e que eu amo camarão, né? Então é uma coisa que eu queria muito. Pode voltar, pode continuar vivendo o teu sonho, porque com 58,36% dos votos, você fica, Brenda. Parabéns. Te desejo boa sorte. Gente, vai lá, segue por aqui e vai continuar vivendo o teu sonho, Brenda. Acabou, gente. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Mãe, obrigada. Time, obrigada. Amigos, obrigada. Bom, e a Raíssa, que foi a segunda eliminada a estar aqui, agora olhando de fora é mais tranquilo, né? Já passou toda a emoção. É, agora é mais tranquilo, mas no dia é muita tensão. Eu imagino. E foi uma experiência muito diferente de tudo que você já viveu. O que você leva dessa experiência pra vida? Foram poucos dias, né? Mas já deu pra viver bastante coisa, muitas emoções. Sim, foram 11 ou 12 dias. Que eu levo muita coisa. Serviu pra crescimento pessoal mesmo, sabe? A convivência com outras pessoas de criação diferente, de gênero diferente. É bem legal. É bem diferente de tudo que eu vivi. E aí, planos pra voltar ao Peladão 2017? Acho que não. Acho que não? Acho que já deu. Se acha, então pode ser que mude, né? Não, não. Não, eu tenho outros planos agora na minha faculdade, tanto pro meu relacionamento também, eu tenho outros planos e não inclui o Peladão no que vem. A Raíssa quer casar em 2017, menina. Isso. Tá certa, olha a Raíssa. Obrigada pela sua participação. Parabéns pela sua participação no reality e boa sorte e sucesso aí. Muito obrigada pela sua participação, tá aqui. Imagina, prazer é nosso. Pode ficar à vontade aqui, tá bom? Porque, ui, a gente continua falando de beleza. Só que agora é uma dica pra você que quer ter aquele olhar maravilhoso. A Rejane Souza do Espaço Amanda tá aqui, do Pátio Gourmet, pra falar sobre cílios 3D, que eu particularmente acho lindo. Seja bem-vinda, Rejane. Bom dia. Deixa o olhar, assim, glamouroso. A pessoa já acorda, parece que ela tá pronta, né, Rejane? Isso mesmo. Porque hoje as mulheres, elas querem mais praticidade, né? Exatamente. Elas procuram não perder muito tempo na maquiagem, né? Então, os cílios, ele ajuda bastante nesse... Ele dá uma acordada, assim, né, no rosto. E aí, quando você tem o cílio 3D, você não precisa ficar passando rindo. Não, não é necessário. Nem colocar cílios posti, porque afinal de contas já tem um cílio lindo ali. E me conta como é o processo. A gente tem aqui um modelo, seja bem-vinda. Ela já está com cílios? Sim. Gente, olha só como fica lindo. Fecha o olho um pouquinho. Agora abre. A gente tem o fato do antes e do depois. E eu queria saber como é que funcionou o processo. Olha, o cílio dela antes estava assim, bem ralinho, né? Bem pouquinho. E agora já está com um pouquinho. E a Rejane vai mostrar mais um pouco como funciona o método de colocar. Quero saber também como é que retira. Me conta, me explica tudo, Rejane. Bom, o método pra gente poder fazer o processo, ele dura duas horas e meia pra colocar. É bem demoradinho, né? Sim. Porque tem que ser colocado um a um, separando os cílios, que é pra justamente dar esse efeito natural, né? E olha aqui na mão dela o cílio. Ele não é sintético, né? Tem vários tamanhos, né? Sim. Vai do nove até o quinze, né? Dependendo do que a cliente normalmente queira o resultado, né? E aí? Aí vai colocando. É com uma cola específica. Ela é antialérgica, né? Ela não dá alergia. Uhum. Tá. E pra retirar, a gente também tem o produto próprio. Entendi. Corre algum risco da pessoa colocar e de repente dar alergia? Sim. Aí depende de pessoa pra pessoa, né? Isso, depende daquela pessoa que seja muito alérgica, né? Entendi. Existe algum teste que é feito antes? Sim, a gente pode colocar, esperar tipo cinco minutinhos. Se ela começar a sentir alguma irritação, retira logo na mesma hora. E quanto tempo vai durar esse cílio lindo? Três meses. Três meses. Mas é claro que pra durar os três meses precisa aí uma série de cuidados, né? Por exemplo, você não pode tomar banho e esfregar o olho? É, na hora que for higienizar, secar, com a toalha, sem esfregar. Na hora que for retirar a maquiagem, retirar com contonete. Pode usar demaquilante, mas sem óleo, né? E aí as pessoas estão se perguntando, o que é essa fitinha aqui embaixo? É pra proteger os cílios de baixo aqui. Que é pra justamente na hora que for colar, não colar os cílios. Gente, olha como fica lindo. Fica bem maior, super curvado. E aí ele se mistura com o cílio que a pessoa já tem. É, ele é colocado em cima dos cílios natural mesmo, né? Olha só que lindo o efeito quando ela abre o olho. Maravilhoso. É um procedimento que muita gente, muitas famosas, inclusive, tem usado. Sim. Então demora duas horinhas e meia, dura por três meses. É um investimento aí. Você vai ficar tranquilo durante esses três meses, sem ter que se preocupar com o ritmo, com o cílio postiço. Vai ficar linda. E tá disponível no espaço Amanda, no caso a Regiane, atende no espaço do Pátio Gourmet. Mas nas outras unidades também tem profissionais que fazem esse trabalho, né? Tem lá no Sama Uma e também tem no Amanda Beauty. Muito bem. Então se você quer ficar linda, é bom pra essas festas de fim de ano, né? Vai ter muita festa, muito evento, já prepara, já coloca o seu cílio 3D e vai ficar linda, sem ter muito trabalho. Vamos tirar aqui as fitinhas dela? Tem como? Pra gente ver o cílio dela maravilhoso. E aí você pode entrar também, olha, tem os telefones aqui embaixo, tem o Instagram do Espaço Amanda pra você ter mais informações sobre esse e outros serviços que são oferecidos. Olha só que lindo esse olhar pra você entrar 2017 aí, mais linda do que você já é. Então pode procurar aí o Cílio 3D no Espaço Amanda. É uma técnica que tá sendo muito utilizada, que tá fazendo bastante sucesso. Eu, inclusive, vou qualquer dia desse colocar lá com a região. Acerto, vou aguardar, tá? Obrigada pela sua participação. Obrigada pela sua participação também. E olha, segunda-feira, semana tá só começando e eu quero a sua companhia todos os dias, hein? E amanhã eu tô de volta logo depois do Hoje em Dia, 11 horas aqui na TV Acrítica. Beijo pra você, fique com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho